É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Existem milhões de espaços na sua mente que são de natureza mágica. No nosso cérebro existem milhões de receptores canabinoides. Produzindo conscientemente essas experiências a partir de dentro, sua mente se abre para várias possibilidades. Isso é sobre perceber que ser humano por si só é só. Foi descoberto, ou nós observamos, que no nosso cérebro existem milhões de receptores canabinoides. Então o que isso significa? Houve muita especulação. Então, naturalmente as pessoas que usam drogas disseram, isso significa que todo mundo deve fumar. Ou isso significa que antropologicamente todos nós, todos os seres humanos, em algum momento éramos fumantes. Então surgiu a ideia de que esses receptores canabinoides existem porque o corpo supostamente produz isso. O cérebro possui milhões de receptores e o corpo deveria produzir os endocanabinoides. Então, essa produção pode estar ou ativa ou desativada, dependendo de como você se mantém, de modo que internamente você pode gerar uma química que o mantém sempre radiante. Mas o aspecto mais importante disso é que, quando vem de fora, talvez isso o deixe radiante por um breve período de tempo, mas te torna inconsciente. Quando vem de dentro, mantém você radiante e o torna super consciente, que é o mais importante. Então, isso não é sobre tentar se tornar algum tipo de super humano. Isso é sobre perceber que ser humano por si só é super. E uma vez que você está radiante por sua própria natureza, você sempre vê que sua vida é super. Não importa algumas situações, em nossas vidas vão bem, outras não. Algumas acontecem do nosso jeito, outras não. Mas, esta vida deve sempre acontecer do nosso jeito. Sadguru, Jans Vyokla, é um prazer estar com você. Eu amo o seu trabalho. Em uma linha um tanto relacionada, o que você acha do papel dos psicodélicos, em termos de, você sabe, mostrar coisas que normalmente você não vê na vida normal, eles são prejudiciais pelas razões que você acabou de mencionar, ou úteis em um caminho? Veja, a natureza da mente humana é tal. Vamos olhar dessa forma. É um edifício de milhões de quartos. A maioria das pessoas que vivem uma vida normal pode explorar 5, 10 desses quartos. Só isso. Os milhões de quartos estão lá, sem uso. Então, de vez em quando, se você forçar a entrada nesses quartos, usando uma substância química, ou algo assim, às vezes isso pode acontecer por causa de um ferimento, às vezes pode acontecer por causa de um choque, que as pessoas entram em outros espaços de suas mentes, que elas não podem acreditar, que é a mente delas, porque parece um mundo totalmente novo. É como se você tivesse, digamos, se você não tivesse olhos para ver, se você abrir os olhos, de repente, é um mundo totalmente novo. Então, do mesmo modo, se você abrir seus olhos para certas coisas, parece um mundo totalmente novo. Não é o mesmo bom e velho mundo, mas ele tem tantas dimensões. E a mente humana, em seu processo evolutivo, acumulou tantos quartos, que a maioria dos quartos não é explorada. Então, qual é o propósito disso? O propósito disso é o seguinte. Se nosso foco está apenas em nosso processo de sobrevivência, se estamos constantemente ativando o nosso instinto de sobrevivência, então o número de quartos que você explora em sua mente se tornará muito limitado. Se o nosso foco e nossa atitude não são sobre sobrevivência, porque sobrevivência, essencialmente, significa que queremos construir um muro de proteção ao nosso redor. Bem, você vê, todas as criaturas estão sempre tentando criar fronteiras. Isso vem da nossa memória evolutiva, que nós queremos sobreviver, e sobreviver é um processo muito importante. Se não sobrevivermos, então, o que vem depois? Não existe mais nada. Então, precisamos sobreviver. Mas é necessário que o seu instinto de sobrevivência esteja sempre ativo? Se você é uma criatura selvagem, sim, deve estar sempre ativo. Mas evoluímos até este ponto, onde nosso córtex cerebral se abriu, floresceu nesta possibilidade, em que, uma vez que você se torna um ser humano, sua sobrevivência não te satisfaz mais. No sentido de que, por exemplo, para todas as outras criaturas, se o estômago está cheio, a vida delas está resolvida. Mas para o ser humano, se o estômago está vazio, existe apenas um problema. Se o estômago está cheio, existem 100 problemas. Esta é a natureza de um ser humano. Porque, para um ser humano, a vida não termina com o preenchimento dos requisitos de sobrevivência. Na verdade, a vida só começa depois que a sobrevivência é garantida. Esta é a natureza de um ser humano. E não importa onde você está, em que posição você está em sua vida, você quer ser algo mais do que é agora. Se esse algo mais acontecer amanhã de manhã, mais uma vez você vai querer ser algo mais. Então, algo mais, algo mais, algo mais. E continua. Se eu te fizer o CEO de uma galáxia, você dirá, eu quero. E quanto às outras galáxias? Então, essa é a natureza humana. Ela quer se expandir de uma maneira ilimitada. Quando dizemos expandir de uma maneira ilimitada, queremos nos expandir para a nossa natureza infinita. Então, alguém pode contar um, dois, três, quatro, cinco e chegar à natureza infinita? Não, isso nunca vai acontecer. Então, o importante é ser capaz de distinguir entre nosso instinto de sobrevivência e o anseio de se expandir. Nosso anseio de expandir infinitamente está encontrando uma expressão constipada, a qual nós chamamos de ambição. Ou, sabe, desejos e coisas assim. Essencialmente, é uma expressão muito pequena desse anseio de se expandir. Este anseio de se expandir, se você fizer disso um processo consciente dentro de você, então você verá que seu instinto de sobrevivência diminuirá para seus níveis mínimos. Quando isso acontece, sua mente se abre para várias possibilidades. De muitas maneiras, é isso que essas substâncias químicas estão fazendo. Eles reduzem seu instinto de sobrevivência a um nível tão baixo. Houve casos de pessoas que pularam de picos de montanhas, edifícios altos e coisas assim, porque seu instinto de sobrevivência desapareceu. Elas não conseguem nem entender que se eu cair disso, sabe, isso vai acabar com minha vida. Então, por que o instinto de sobrevivência foi reduzido à força, não conscientemente? Então, produzir conscientemente essas experiências a partir de dentro e fazer isso à força a partir de fora são duas coisas diferentes. Aqui e ali alguém pode ter sentido que porque algo se abriu, eles se beneficiaram disso. Mas se você observar as consequências mais amplas dessas experiências, na maioria das vezes, elas deixam as pessoas frustradas, perturbadas ou desequilibradas. Muito, muito poucas pessoas podem realmente afirmar que se beneficiaram com isso. Você mencionou que a mente tem milhões de quartos. O que achei realmente interessante e fez sentido para mim. Você parece ser alguém que explorou mais desses quartos do que a maioria das outras pessoas. Você pode falar sobre alguns dos quartos que explorou que outros podem não conhecer? Bem, eu tenho essa reputação de ser logicamente correto. Não tente tirá-la de mim agora. Porque veja o que você chama de lógica. que é muito importante. É como a fundação. Se você não construir uma fundação sólida, então não pode construir mais nada em cima dela. Mas você precisa de uma fundação sólida. Isso é o que está errado. Com muitas pessoas que acham que estão em misticismo ou ocultismo ou espiritualidade, que não tem uma lógica sólida, fundação lógica, elas se tornam alucinatórias. E se você acredita que a alucinação é uma exploração... Não, não é. A alucinação é sua tentativa de cruzar a linha da sanidade. E você pode conseguir. Esse é o problema. Então, a lógica é a fundação. Mas nós não podemos viver nas fundações. Bem, é claro, nos Estados Unidos, se você vive na fundação, isso é chamado de porão. Mas no resto do mundo, isso é chamado de masmorra. Então, você não pode viver nas fundações. Você tem que construir uma superestrutura. Então, existe lógica. Mas na superfície da vida, se você olhar para ela, tudo é lógico. Tudo se encaixa em padrões lógicos. mas se você olhar para a vida um pouco mais profundamente, então você descobre que nada se submete à lógica. Tudo, sabe, tem um elemento mágico. Eu estou usando lógica mágica como uma coisa, vamos dizer que qualquer coisa que não seja lógica é mágica. Se algo acontece aqui que você não pode entender logicamente, geralmente você pensaria que é mágica. Então, existem milhões de espaços na sua mente que são de natureza mágica. mas agora estamos falando. Quando você fala, você usará uma linguagem. Quando você usa uma linguagem, ela tem que ser logicamente correta. Se eu disser algo sem lógica, você vai pensar que eu fiquei louco. Então, eu não vou correr esse risco agora. Venha. Venha se quiser explorar. Podemos preparar algo para você. a ver um Amém. 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 Amém.